Recomeçar, refazer-se, renascer-se. Jesus Cristo, no seu Evangelho, durante toda a Boa Nova, a pregação, ele falava da gente abandonar as práticas antigas e se fazer novo. E eu li um texto do padre Fábio de Mello, que a princípio ele nem entra na questão religiosa, mas dá esse gancho pra gente entrar, sobre abandonar-se do antigo. Olha que maravilhoso, chama-se, despeça-se de si mesmo. Vale a pena refletir sobre renascer e reinventar-se. Ou, se preferir, despedir-se do homem velho e buscar o ser novo. Então, pregado por Jesus Cristo durante a sua passagem. Despeça-se de si, não se apague o que já se tornou. Desfrute-se dos benefícios da impermanência, do frutuoso ritual de renascer. Porque do vazio que lhe sobra, o novo ser se apodera. É assim que evoluímos. É do padre Fábio de Mello. Para essa ótima consideração, fica a observação. Até mais.